Olá a todos os nossos telespectadores do Jornal do Porto, TV e também da Rádio Comunidade FM seguindo todas as orientações do protocolo sobre o combate ao Covid. Nossos equipamentos foram higienizados e serão higienizados também, como eu digo, em todas as entrevistas. Nós estamos fazendo a série de entrevistas para o Jornal do Porto e também para a Rádio Comunidade FM dos vereadores eleitos, onde eles estão vindo aqui na redação e a gente está conversando um pouco a respeito do trabalho, a respeito dos projetos e hoje nessa entrevista nós estamos recebendo aqui na redação o vereador João Lázaro, ele que é do PSDB e foi eleito com 374 votos. Vereador João Lázaro, seja bem-vindo aqui aos estúdios do Jornal do Porto e também aos nossos ouvintes da Rádio Comunidade FM. Primeiro eu quero agradecer o convite do Jornal do Porto, da Rádio Comunidade FM e dizer que realmente é uma grande satisfação estar aqui, estar novamente como vereador já quero aproveitar a oportunidade de agradecer todos aqueles que me deram a oportunidade de retornar à Câmara Municipal. Osnei, eu tenho um compromisso muito sério com o funcionalismo público, com os aposentados da Prefeitura tendo em vista que no ano passado com a reforma da Previdência, o Tribunal de Contas solicitou e o Ministério Público Estadual a suspensão do pagamento do auxílio alimentação do funcionalismo público. O Tribunal de Contas está questionando o pagamento do auxílio alimentação dos nossos aposentados que se dedicaram a vida toda, trabalharam tanto e agora está com esse sofrimento, tem aposentado que nem está dormindo. Eu tenho também que desenvolver um trabalho em relação a nossas entidades, é um trabalho em relação a nossas emendas impositivas, que a minha sugestão, vou conversar com os demais vereadores, ela seja distribuída o maior número possível a todas as nossas entidades de Porto Ferreira. É uma grande satisfação estar aqui e eu estou aqui preparado para as suas perguntas e seus questionamentos. João, você já foi vereador aqui do nosso município, retorna a casa novamente na Câmara Municipal. Por que essa decisão de retornar, João? Eu como funcionário público, eu tenho visto os funcionários perdendo alguns direitos, direitos que eu entendia como adquirido e eu assumi um compromisso junto aos funcionários de retornar para fazer o máximo possível para ajudar os funcionários principalmente a retornar aqueles benefícios que nunca deveriam ter saído, porque eu entendo como direito adquirido. Também ajudar nossas entidades, que eu vejo a dificuldade, a luta das entidades. Nós temos também os protetores de animais que faltam respaldo. Alguns às vezes ficam bravos comigo, é, você está correndo atrás de verba, você está querendo se aparecer. Não, em momento algum. Eu estou correndo atrás de verba, Osni, porque eu vejo a dificuldade, eu vejo a falta de recurso. Eu estive essa semana em São Paulo, na Lespe, fazendo a solicitação de 300 mil reais para a compra de equipamentos para o centro de zoonose, solicitando também 250 mil reais para a possibilidade da construção de uma clínica veterinária. Solicitei um veículo para proteção animal, embora nós não temos um local adequado, um canil para levar esses animais, embora uma amiga minha disse que um canil também não é para chegar lá e colocar os animais. Mas independente de ter um local para levar, é necessário, se faz a necessidade de um veículo, porque às vezes um animal é maltratado, ele é vitimizado e a prefeitura não tem um veículo adequado próprio para ir lá recolher esse animalzinho de forma decente e levar até o centro de zoonose, para ali ele ser cuidado e de repente ser encaminhado para uma doação. Então estou lutando para que Porto Ferreira consiga também muito mais recursos. Solicitei 300 mil reais para a nossa saúde, solicitei mais 300 mil reais para o CIOMA, que é a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente. Pretendo puxar na internet, sim, todos aqueles deputados federal e estadual que tiveram voto em Porto Ferreira, conversar com meus colegas vereadores para que a gente faça solicitação de recursos para Porto Ferreira, porque eu acho uma vergonha os deputados virem, conseguirem votos e depois não contribuírem em nada para Porto Ferreira. E muitos daqueles que trabalharam para o deputado, eu peço por favor que solicite verbas, porque todos, depende de um bom asfalto, um bom recapeamento para transitar em Porto Ferreira, uma creche, uma escola, um posto de saúde. E o que acontece? Aqueles deputados que mandam recurso para Porto Ferreira, que lutam por Porto Ferreira, quando chega na eleição vem aquele monte de paraquedista, aqueles que nada contribuíram, e leva os votos daqueles que contribuíram. Vai acontecer o quê? Aqueles que contribuíram ficam desanimados e deixam de contribuir, e aqueles que não contribuíram continuam não contribuindo. Então a gente tem que fazer uma peneirada, fazer uma lista daqueles deputados que ajudam Porto Ferreira, essa lista ser colocada para toda a população e a população, de acordo com o seu sentimento, com o seu coração, analisar e votar sim naqueles que respeitam a nossa cidade e que trabalham pela nossa cidade. Sobre a sua passagem pela Câmara e agora o retorno, João, o que você percebeu? Houve muitas mudanças? Como você está sentindo a Câmara Municipal? Eu estou sentindo uma Câmara Municipal com muita vontade de trabalhar, muito empenhada. É lógico que a gente tem que fazer alguns ajustes. Alguns vereadores eleitos nunca estiveram na casa. Eu estou no meu terceiro mandato. Algumas coisas de quando eu fui vereador para estar sendo vereador novamente agora, mudaram, houve algumas mudanças e eu preciso, estou conversando com o seu presidente e demais vereadores, em relação a essas mudanças que foram feitas. Porque nós temos que ter uma Câmara Municipal que, primeiro, você sabe que a Câmara Municipal é independente, e uma Câmara Municipal que realmente venha a produzir, venha a trabalhar por Porto Ferreira. Então, é uma Câmara Municipal de muito diálogo, ninguém é oposição de ninguém, porque eu digo sempre que o nosso partido chama-se Porto Ferreira. A população confiou em nós o voto, um vereador ele não ganha a eleição sozinho, ele precisa do voto da população e nós temos que corresponder com essa população com muito trabalho. E eu pretendo trabalhar muito, junto com a Câmara Municipal e os demais vereadores, de uma forma coletiva para a coletividade. Porque não adianta ter individualismo também que a gente não chegue em lugar nenhum. Você disse a respeito, então, desse trabalho com o funcionalismo público, você percebe também no município algumas outras áreas que precisam da ajuda, João? Sim, nós precisamos muito trabalhar em partes, zeladoria, praça, jardins. Eu tenho muita reclamação de terrenos baldios, asfaltos buracados, local que falta asfalto. E o que está precisando? Eu vejo dessa forma. Nós precisamos contratar auxiliares de serviço geral, fazer um projeto junto a esses auxiliares. Eu acredito, já comecei com o prefeito, se você colocar quatro pessoas para tomar conta de praças e jardins, quatro para tomar conta da área da educação, fazendo manutenção de pó, da roçagem, a gente contratar pessoas para fazer um trabalho mais legal na zeladoria. Nós vamos conseguir fazer com que o Porto Ferreira realmente consiga ter um outro olhar da população, tanto nas entradas da cidade, assim como saídas, assim como praças, jardins, pós-saúde, a educação. Mas para isso, nós necessitamos da contratação de mais auxiliares de serviço geral, mais de pessoas, serviço braçal mesmo, que venha realmente desenvolver esse tipo de trabalho. Todo o trabalho, ele é bem-vindo, é valorizado, reconheço o trabalho de todos os funcionários públicos, mas eu vejo a necessidade de se contratar mais auxiliares de serviço geral e a compra também, Osir, de caminhões. Nós temos um caminhão hoje no CIOMA, Secretaria de Infraestrutura, Robos e Meio Ambiente, e eu acredito que nós precisaríamos comprar para dar uma boa manutenção na cidade, de pelo menos mais cinco caminhões, mas daqueles que venham com a carreta, que fala, de madeira, e não um caminhão baú. João Arres, apesar de seu partido ser um partido, digamos, de oposição, como que você pretende trabalhar esse contato com o Executivo? Eu pretendo trabalhar para a população, para o nosso povo. Se um projeto é bom, nós temos que votar a favor. Tudo aquilo que é bom para a população, é bom para mim, é bom para minha família, com certeza vai ter o meu apoio. Mas eu resguardo um direito que é uma prerrogativa minha, Osir, daqueles projetos que eu achar que realmente não está de acordo com aquilo, que eu entendo benéfica para a população, eu tenho a prerrogativa de fazer emendas, quer seja modificativa, aditiva, suprissiva, e quantas emendas forem necessárias a ser feitas, eu vou fazer para que melhore esse projeto, para que realmente venha atender o maior número possível dos munícipes de Porto Ferreira. É para isso que nós estamos lá. Porque, por muitas vezes, o prefeito tem um entendimento de um projeto, e ele tem uma visão daquele projeto. E os vereadores, nós estamos em 11. A gente discutindo, de repente, a gente tem outra visão. E nós temos a prerrogativa de fazer essas emendas. Então, as emendas serão feitas. Eu não vejo, assim, PSDB, PL, como nós poderíamos ser de oposição, não. Eu vejo a Câmara Municipal, que o nosso partido lá dentro chama-se Porto Ferreira. E nós temos que trabalhar por Porto Ferreira. Aqui eu nasci, aqui eu tenho minha família, meus amigos, tenho meu povo, e vocês podem ter certeza. Aquilo que for de bom para a nossa população, vou votar a favor, podem contar comigo. E aqueles projetos que eu veia também nas cidades de fora que foi feito, pode ter certeza que eu vou buscar esses projetos e vou colocar da mesma forma que eu fui buscar um projeto em Descalvados. Em relação ao 14º, que é a gratificação de desempenho individual que Descalvados fez, fui lá, busquei o projeto, fiz um anteprojeto, coloquei na Câmara Municipal, foi aprovado por todos os vereadores, foi para a Prefeitura Municipal, a Procuradoria da Prefeitura vai dar o seu aval, vai ver as emendas, o que pode ser feito. Com certeza o prefeito vai encaminhar esse projeto novamente para a Câmara Municipal e vamos, como posso fazer, devolver aquilo que nunca devia ter saído, aquele benefício que deveria ter sido tirado do funcionalismo público, que é a gratificação de desempenho individual, que é o seu 14º. Porque eu sempre friso, Osney, o funcionário público, ele não tem fundo de garantia e tempo de serviço. Você trabalha numa empresa privada, você trabalha dois anos, você trabalha o ano inteiro, aliás, você ganha R$ 2.000. No final do ano, você tem R$ 2.000 de fundo de garantia. Se você ganhar R$ 5.000, você tem R$ 5.000 de fundo de garantia. Ou funcionário público, não. Não importa se ele ganha R$ 1.160 ou se ele ganha R$ 25.000. Ele tem durante o ano R$ 1.160. Infelizmente, houve um entendimento, foi suspenso esse pagamento e eu espero novamente colocar esse pagamento funcionário público, porque eu entendo que nunca deveria ter sido retirado. E assim como também a auxilamentação. O Tribunal de Contas está questionando a auxilamentação do funcionalismo público. O que acontece? Era dado um aumento muito pequeno no salário do funcionário, que é R$ 1.160. E aumentava-se a auxilamentação. Só que a auxilamentação, ele não entra como pagamento. Aí a pessoa trabalha 30, 40 anos, aposenta e dá esse problema que está acontecendo. Então nós estamos lutando junto com os demais vereadores. Já conversei com os vereadores, já conversei com o senhor prefeito. E os aposentados podem ter a certeza que nós estamos na luta, já temos a solução. Você me perdoa, mas não vou falar agora. Está entrando o requerimento de segunda-feira na Câmara Municipal. Já temos a solução. Você aposentado está preocupado? Não está nem dormindo? Pode dormir tranquilo, que se Deus quiser. Nós já temos a solução e vai dar certo. E a luta continua. João, apesar de você ter sido já vereador e agora estar, ter voltado à Câmara Municipal, você viu uma Câmara renovada. Qual é o contato de vocês, os vereadores mais novos, com os vereadores que já têm uma carreira, digamos assim, com passagens pela Câmara, no seu caso? Digamos que é um contato harmônico. Todos os vereadores conversam entre eles. Quando há dúvida, um pergunta para o outro, porque é assim que tem que ser. Quando eu não sei, eu não tenho vergonha de chegar no vereador, no presidente da Câmara, no diretor da Câmara, no nosso assessor legislativo, e perguntar, olha, esse artigo está falando isso, eu estou entendendo desta forma. É desta forma? Não é? Se eu tenho dúvida, eu tenho que tirar. Porque é melhor você tirar todas as suas dúvidas e votar de uma forma consciente do que votar e ter dúvida no que você votou e lá na frente você se arrepender. Então, não só eu, assim como os demais vereadores, nós temos uma conversa amigável. A Câmara Municipal, ela está empenhada em trabalhar pela população. Nós estamos vendo aí, estamos vendo o problema da pandemia, estamos buscando recursos, como eu já falei, e tudo aquilo que o prefeito precisar de mim, que a nossa população precisar de mim e dos demais vereadores, a Câmara Municipal, está à disposição da população. E eu convido a população também a encontrar com os vereadores, perguntar, questionar, trazer sugestão, entendeu? Se tiver problema, traz os problemas também, porque nós estamos ali para trabalhar para a população. E essa harmonia entre vereadores, ela tem que acontecer. Porque nós não estamos ali para brigar entre nós, discutir entre nós, mas nós estamos ali para discutir os problemas de nossa cidade, que se chama Porto Ferreira. E temos que trabalhar para o Porto Ferreira. Inclusive, uma das minhas perguntas a todos os vereadores é justamente o que você disse, sobre a importância da participação popular, seja acompanhando, fiscalizando a Câmara, fiscalizando o Poder Executivo. Sua opinião, como é para você essa participação? Você também acha de extrema importância? Sim, eu acho importante. Igual eu falei, se a população, de repente, não concorda com a atitude de algum vereador em relação ao projeto, tem uma dúvida de algum projeto, os vereadores estão na cidade aí. Ele é encontrado no mercado, ele é encontrado na rua, ele é encontrado na quitanda. Por favor, questione, coloque o seu posicionamento, porque, de repente, o vereador, igual eu falei, ele tem uma visão de um projeto e quem está fora tem outra visão. Então, é importante você colocar a sua forma de pensar e a forma que você está vendo aquele projeto. Porque, de repente, muda a jeito a gente pensar também. É muito importante, às vezes eu falo assim, a pessoa está jogando, às vezes, um jogo, quer seja baralho, bilhar, o que for, e quem está de fora vê melhor do que quem está no jogo. Então, a população pode se ter certeza. Eu estou à disposição. Se eu tiver alguma atitude, algum ato que vocês não concordam, pode chegar em minha pessoa, eu estou no Parque Henrique, estou no mercado, estou na quitanda, estou na rua, pode me questionar sim, falar o seu posicionamento, o que você entendeu daquilo, que eu vou estudar, vou analisar e pode ter certeza. Se eu achar que você tem razão, se o seu entendimento for de acordo melhor para Porto Ferreira, eu vou mudar de ideia sim e vou votar de acordo com aquilo que você entendeu. Vereador João Lázaro, mais uma vez, muito obrigado por ter participado dessa entrevista, dessa série de entrevistas aqui no Jornal do Porto e também deixar aí agora os microfones aqui do jornal e também da rádio à sua disposição para as considerações finais. Rosinho, eu quero agradecer você pelo convite, o Jornal do Porto, a Comunidade FM, agradecer à população os meus 374 votos, só que eu sou vereador da população, mas agradeço os 374 votos, aqueles que confiaram, por várias vezes eu encontrei algumas pessoas e me falaram assim, olha, agora é só a chance, faça o seu melhor que daqui a quatro anos você vai estourar de votos. Não. Eu tive 374 votos, alguns vereadores, alguns candidatos tiveram mais votos que eu. Eu agradeço a Deus por ter me colocado no partido certo, no momento correto, ele ter me dado essa oportunidade de eu voltar, então eu vou procurar fazer a coisa correta, da forma correta, ouvindo a população e daqui a quatro anos, só Deus sabe. Mas eu tenho que fazer a coisa certa. Agora, se eu vou ser candidato daqui a quatro anos, se eu vou ser eleito novamente, eu acho que Deus já me deu a oportunidade para me mostrar para que eu vim. E é isso que eu vou fazer. E mais uma vez, me coloco à disposição da população e não me preocupo com daqui a quatro anos, não. Porque o mais importante é Deus me dar saúde e a oportunidade que Ele está dando. Então, meu Deus, eu agradeço pela oportunidade, o senhor pode ter certeza, que eu vou fazer o que tem que ser feito e fazer o certo. E aquilo que eu puder ajudar, estou aqui para colaborar. É, o meu partido, como eu disse, embora sou do PSDB, o meu partido chama-se Porto Ferreira e o meu povo de Porto Ferreira. Aqui eu nasci, aqui eu vou morrer, aqui está a minha família, eu quero o melhor na minha cidade. Mais uma vez, obrigado, um abraço e mando um abraço carinhoso, eu sou o João, a todos aqui da redação do Jornal do Porto da Comunidade FM. A todos vocês que acompanharam essa entrevista, nosso muito obrigado, aos ouvintes da Rádio Comunidade FM também, e dentro, em breve, outra entrevista com outro vereador eleito aqui na cidade de Porto Ferreira. Muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau.